Por que que você mentiu? Eu que te faço essa pergunta. Por que que você tá mentindo, hein? Como assim, amor? Aquela mulher... Ela era a tal da preta, né? Mesmo que ela não dissesse nada, também o jeito que você olhou pra ela... Mostrou tudo. É... É ela. Mas ela não tava procurando o Apollo. Ela tava procurando um tal de Paco. Vem cá. Quem é você, afinal, hein? Eu acho que você já matou a charada, né? Você não é o Apollo? Mas quem é você, afinal? Eu me chamo Paco. Paco Lambertini. Quer dizer que você mentiu pra mim? Vem cá! Você é louco, cara! Não, eu não menti pra você, amor. Eu menti pra mim mesmo. Quer dizer, eu não menti, porque agora eu sou o Apollo, você entendeu? Não entendi. Acho que nem você entende. Vem cá, você é doente. Meu Deus do céu, como é que você teve coragem de chamar a Dona Edilaza de mamusca? Como é que você teve coragem de me pedir em casamento se dizendo ser outra pessoa, Apollo? Sim, amor. Me escuta. Meu Deus do céu. Você me enganou. Enganou a Dona Edilaza. Enganou sua família. Enganou a Preta. Enganou todo mundo. Você também enganou todo mundo. Escondendo a sua doença. Você teve um motivo pra isso, não teve? Não, é completamente diferente. Não tem diferença nenhuma, amor. Tem sim. Eu não menti. Eu apenas ocultei uma condição minha pra me preservar. O que não afeta e nem altera a vida de ninguém. Você não, Apollo. Você assumiu a vida de um outro homem que altera a vida de todo mundo que tá ao seu redor, cara. Segredo, mentira, é tudo a mesma coisa, amor. Elas só existem de acordo com as nossas intenções. E eu nunca quis enganar ninguém. Muito pelo contrário. Assim como você, eu ocultei tudo isso porque eu queria preservar a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Mas essa mentira toda, você queria preservar quem? Eu? Bom, se você deixar eu contar a minha história pra você, você vai entender. O que será que aconteceu com a Momuska? Toda vez que alguém fala nessa história do Paco Lambertini, ela surta. Surta o quê, Gil? O Apollo não tem nada a ver com esse Paco que vocês estão falando aí. Vamos deixar com essa bobagem pra lá. Marte entrou na casa 9. Olha... Olha, Momuska, a senhora pode até não tá lembrada, mas eu tô. Tá bom? É a história daquele Paco Lambertini, um milionário que sofreu um acidente de helicóptero e que era igualzinho ao... Será possível? Ainda tão falando sobre isso? Vamos dizer que o Apollo morreu. Você entrou no lugar dele. Mas Ulisses sabe de tudo isso. Meu Deus do céu! Ulisses é cúmplice dessa loucura, é? No começo, Ulisses também achava que eu era o Apollo. Foi por isso que ele me salvou do mar, por isso que ele cuidou de mim. E a gente acabou criando um laço muito forte, amor. E quando ele se deu conta de que eu não era mais o Apollo, a gente já tava pegado de verdade, entendeu? E aí a gente resolveu se ajudar. Ele não queria que a Dona Edilázia soubesse que o Apollo morreu. Eu queria ser uma outra pessoa. Eu queria esquecer da vida que eu tive pra trás. Vocês enganaram todo mundo. Pra todo mundo ser feliz, amor. A Dona Edilázia ia ter o filho dela por perto. Eu ia ter uma família que eu nunca tive. Família que você nunca teve? Você teve uma família assim? Você é filho do tal... Afonso Lambertini, do tal milionário. Mora, será que você não entende? Pra mim aquela vida era insuportável. Eu me atirei dentro do helicóptero no mar. O Paco morreu. Não entendo. Deixei... Também deixei uma vida pra trás. Você entende agora porque eu não podia te contar? Se eu dissesse que eu era o Paco pra você... De alguma forma eu tava mentindo porque eu não sou mais o Paco. Eu mudei. Eu sou uma outra pessoa. Paco não existe mais. Não, ele não morreu. Eu vi o jeito que você olhou pra preta. O Paco ainda existe. Ele tá vivo ainda dentro desse amor que você sente por ela. Não é amor, amor. Não é amor. Então é o quê? É medo de ainda amar? É medo de se tornar o Paco novamente? É medo de olhar tudo aquilo que você quis deixar no passado? Eu tô aqui. Eu tô com você. É com você que eu quero ficar a vida inteira. Não, você tá vendo o que você tá querendo fazer? Você tá querendo acreditar que você é o Apolo pra não ver o seu passado? Você tá querendo ficar comigo? Você tá querendo me amar só pra se defender desse amor que você ainda sente? Não, não, amor. Isso não é verdade. Assume. Você fica aí gritando que me ama só pra ver se você mesmo consegue acreditar nisso. Você não consegue. Sabe por quê? Porque eu sou um sonho. Porque a família Sardinha é um sonho. Porque tudo isso é um sonho. A sua realidade não. A sua realidade é a preta. É o Afonso. É a sua história. Assume isso pra você, Paco. Eu me chamo Apolo. Vai embora daqui, Paco. Não faz assim, por favor. Vai embora, por favor. Vai que eu tô muito confusa. Vai. Vem para lá. Tenta.